gente eu tô aqui andando no meu cavalo e eu trago a Jade, meu Deus, a Jade tá mijando, vou mostrar e eu trago a Jade junto comigo, sabe? Jade, espera a nossa, minha filha Jade, vamos voltar? Jade, volta! Volta, Jade, não vamos pra aí, não Jade, volta, Jade! Até as bezerras tá querendo apostar corrido hoje? Ah, Kili, você tá doido vamos pra cá, vamos Jade! Volta! Jade! Vão! Vambora! Jade, volta! Jade, volta, vem! Corre, 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 corre gente, a Jade não tá querendo me obedecer, que ela não me obedece mesmo, e as bezerras tão correndo de um guarda, gente nem a gente quer me obedecer, a Jade que vai querer Jade! Jade, minha filha vem embora, Jade! Jade! Corre, Jade, vamos pra casa, vamos pra casa, vamos pra casa Corre, clã! Cornel correm, correm! Corre, corre, chama! Venha, vem! Wine, Jade, Wine, Jade, win! Corre, corre,ego, a gente vem Vai, Cris Corre, Jade, corre Vamos lá, Cris, vamos ganhar dela Vai, Cris, vai Vai, Cris, vai, Cris, nós vamos perder Vai, vai Cris, pode puxar de lado a Jade aqui, ó Nós vamos perder, Cris Vai, Cris Vai, Cris, não vai ganhar da vida A Jade está ganhando, caralho Vai, Cris, não vai perder Aqui não perdeu Mas isso é muito mole Tá vendo que nós ia perder Nós perdeu o Pajade, velho